Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia pra vocês, eu sou o Rio Gleifagundes, hoje é dia 24 de janeiro de 2020 Link na descrição do vídeo, você que está acompanhando aí o nosso trabalho Você que curte o nosso canal, gosta aqui das nossas matérias, quer dar uma forcinha pra gente, ser um colaborador Dá um pulinho na descrição do vídeo, você vai encontrar uma forma de poder estar nos ajudando Gente, eu tenho falado pra vocês que a esquerda não vai desistir O pânico, o desespero dessa turma é tamanho que vocês não tem ideia A última agora, e eu até deixei um pouquinho de lado, porque eu falei, não vou comentar sobre isso agora não Deixa mais à frente um pouquinho A última agora foi aquela questão do Ministério da Segurança, gente Foi um furdúncio danado Eu tenho uma que eu vou trazer do Bibiano, a próxima matéria Em que o Bibiano fala que o Bolsonaro está querendo destruir Moro Gente, ridículo o desespero dessa turma pra tentar separar Bolsonaro e Sérgio Moro Cara, vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, aperta o sininho das notificações Lembrando a nossa campanha do Aliança pelo Brasil E essa Aliança pelo Brasil está deixando essa turma empavorosa Vai na descrição você encontra o link www.aliancapelobrasil.com.br Você entra, preenche, bonitinho, imprime as fichas, corre no cartório de notas Reconhece firma, depois vai no cartório, é, reconhece firma, assina, vai no cartório eleitoral depois ou nos correios Se você mandar pelos correios, gente, pega o código de rastreio ou manda pelo CEDEX10, tá? Que é rapidinho e é fácil de você verificar tudo direitinho Tá? De qualquer maneira, não importa a forma que você mande, peça o código de rastreio Cara, é inacreditável, gente, a papagaiada da imprensa da esquerda A única chance da esquerda é separar Moro e Bolsonaro, né? Vocês viram essa questão do Ministério da Segurança, né? Dizendo que Bolsonaro ia tirar o Ministério da Segurança do Moro Porque isso era ciúmes, era uma retaliação contra o Sérgio Moro Gente, pelo amor de Deus, cara Vai dar risada, mano, do desespero dessa turma Ó, a entrevista do ministro Sérgio Moro deixou a turma do Contra desesperada O fato de ele estar ligado a Bolsonaro, junto com o avanço da economia Torna o Bolsonaro um candidato imbatível Já tinha alertado que esse ano os ataques serão mais baixos e desesperados E o governo, o presidente e o Moro sabem disso A turma do Contra fará de tudo para que Moro e Bolsonaro briguem Por um motivo óbvio Se eles brigarem, muitos fãs de Moro poderão deixar de... Muitos fãs de Moro poderão deixar de apoiar e votar no Bolsonaro Dando alguma chance para seus adversários Deu para entender? É aquela velha tática, né? De dividir e conquistar Eles que estão tentando fazer, gente A única chance deles é separar Moro e Bolsonaro E isso é o que os secretários de seguranças públicas dos estados estão tentando Preste atenção, os secretários de segurança... Agora veja só de que partido chama essa turma Secretários de governo do PSDB, PT, MDB Ó, PSDB... Cadê? PSDB, PT e MDB Essa turma inventaram aí um negócio Para ver se conseguiam Mas não deu certo não Vamos continuar aqui Gente, é incrível isso Precisa desenhar? Óbvio que não Mas eles não conseguiram E Moro e Bolsonaro estão até rindo de tanta notícia e comentários ridículos Não, gente Mas são ridículos mesmo, gente Fala sério Por isso, filtrem bem o que vocês leem e ouvem por aí Cuidado com o que compartilham Porque senão você aumentará o coro de quem torce contra o Brasil Tá aqui, gente, a matéria, né? Eu acho interessantíssimo É que tá com dois dias, né? Tá com dois dias mais ou menos Que o pau canta em cima dessa questão do Moro e do Bolsonaro E o engraçado O Bolsonaro nem tá aqui, gente Tá viajando Lembram daquele negócio das hienas? Do leão e das hienas? Eles colocaram Bolsonaro publicou O cara não tava nem no Brasil quando o vídeo veio ao ar O cara tava lá fora naquela viagem de 12 dias Né? Nos Emirados Árabes, Japão, China, na Ásia ali Fazendo o trabalho que a gente colocou ele pra fazer Aí os caras aqui começaram Não, porque Bolsonaro O cara não fez nada, gente Nem tava aqui A mesma coisa agora, né? Aí é porque Bolsonaro disse isso Agora, pra tristeza da turma Eu achei legal Foi uma matéria que eu vi o título assim, ó Bolsonaro recua Bolsonaro recua? Mas ele nunca Falou Ele nunca ia Né? Nós temos aí Textos que dizem assim É Bolsonaro vai tirar de Moro É Bolsonaro vai tirar Mas ele disse que vai tirar? Né? Nós temos agora Aquela que pensa Né? Nós tivemos A do Carlos Bolsonaro Que o cara nem falou com o Carlos Bolsonaro Mas disse que o Carlos Bolsonaro Era contra a Regina Né? Enfim É maravilhosa essa nossa imprensa É maravilhosa Ela é ótima Né? É um Panfletim de pininho Enfim Cara, é inacreditável, né? E tá aí Agora, pra tristeza dessa turma Bolsonaro já bateu o pé Disse que não tem que separar nada Não vai Pra quê? Tem até uma outra matéria ali Que já tem até o nome do cara Que era cotado, né? Pra assumir o lugar do Moro No Ministério Esqueci o nome dele agora Eu vi no meu negócio de notícia Que tem ali no celular Né? Um alerta Tinha até uma matéria Dizendo o nome do cara Que o cara até tava dizendo Que Moro não fez nada Pela segurança E blá 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 E blá 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 E blá 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 Quais os pontos que ele fez Eu fiquei olhando assim E falei Gente, pelo amor de Deus, cara Isso é uma maravilha De imprensa brasileira, né? Mas tá aí, gente É a tentativa dessa turma De destruir o governo Bolsonaro Ó Prestem atenção Eles tentaram Com o Paulo Guedes O Moro não é nem a primeira vez Com o Sérgio Moro Acho que desde o começo do ano Volta e meia Eles encarcam ali o Sérgio Moro E depois daquela entrevista Que o Moro deu no Roda Viva, meu irmão Cara Não tem pra ninguém Outra coisa interessante Eles colocam Sérgio Moro Como se o Sérgio Moro Que ele tem que terminar O ministério dele E no caso Bolsonaro Não precisar mais dele Aqui no governo Se caso Bolsonaro Ou não for reeleito Ou no segundo mandato Do Bolsonaro Que eu quero Que ele seja reeleito Ele diz que quando acabar O trabalho dele Ele vai pro setor privado Mas parece que esse jornalismo Da esquerda Ou não sabe ler as matérias Ou acha que são tendenciosos De natureza mesmo De propósito Porque o cara Você vai procurar Você encontra o cara Que não quer ser político Mas eles colocam A narrativa Como se Sérgio Moro E Bolsonaro Fossem disputar Uma eleição Ambos Um contra o outro Aí tá lá A do Bebiano Aí eu vou trazer A do Bebiano Daqui a pouco Eu vou procurar ela E vou trazer pra vocês Quando ele fala Que o Bolsonaro Tá com medo De enfrentar Sérgio Moro Mas o Sérgio Moro Não quer, cara Me enfrentar Como é que o Bolsonaro Tá com medo? Não É inacreditável O esforço Chega a dar Chega a parar espiada A tentativa Desses caras Mas tudo bem Eu tô calma E o pior, gente É que tem gente Que acredita Eu recebi no meu zap Uma matéria De uma pessoa Me perguntando E agora? Eu leio não sei o que E tal Falei, gente Pelo amor de Deus, cara Acorda pra vida Aprende a filtrar As matérias Olha quem tá mandando Olha quem tá escrevendo Olha o contexto, meu irmão Sabe? Você acaba Pô, você acabou De ler uma matéria Do cara Dizendo que não quer ser político Aí vem essa imprensa Do piniquim aí Põe uma matéria Dizendo que o Bolsonaro Tá com medo do Moro Cara, você não acabou De ler uma matéria Do cara Dizendo que não quer? Aí vem uma matéria Que traz Uma interpretação Não tem uma fala Não tem O Bolsonaro Tá com medo Não tem o Moro Dizendo que vai Ser candidato Nem nada É uma colocação Da própria revista E aí tu fica aí Morrendo A revista Tem gente parece Que não sabe Filtrar as coisas É o cara Dizendo de um lado Gente, eu não quero Aí vem uma revista Depois Fulano de tal Pode ser Aí a pessoa Vai se apega Ao que a revista Diz E não Ou a matéria Diz E não Ao que o cara Mesmo diz Ou seja Tem gente parece Que gosta de ser Sabe É incrível Mas tá aí Vamos tocar o barco Pra frente Tem que aprender A filtrar as coisas Não é ficar vendo Qualquer Coisinha por aí Vamos Não Aprende a filtrar Analisar Avaliar Olha o contexto Parece que a pessoa Esquece o que aconteceu Sabe Você viu Sempre que o presidente Isso acontece Todas as vezes Gente É todas as vezes Sempre que o presidente Viaja pra fora do país Em busca de algum tipo De acordo De coisa Estoura uma bomba No Brasil Pode prestar atenção Se não é assim Estoura uma bomba A mídia vai à loucura Sabe E no fim das contas Não Não dá Nada As pessoas parecem Que não aprendem Não percebem É cada armadilha Que eles lançam A pessoa cai Dez vezes Na mesma armadilha Gente Vamos aprender A mudar isso daí A mentalidade Tem que ser outra Enfim Não vamos Dar corda Pra essa E ó Pode se preparar O ano está só Começando Nós já tivemos A primeira matéria Lá atrás Depois do Roda Viva Quando o Moro Diz o seguinte Que ele não Ele costuma Não discordar Do Bolsonaro Em público Énfase na palavra Na frase Em público A imprensa já colocou Sérgio Moro É submisso Diz que é submisso A Bolsonaro Sérgio Moro Submisso Sérgio Moro Não discorda Peraí O cara disse Em público Enfase No em público Aprende a ler Né Ele disse o seguinte Olha Em público Eu não faço isso Por quê? Porque ele é autoridade Não pega bem Não é legal Agora Quando nós vamos Debater os assuntos A prova é tanto Que ele discordou Do Bolsonaro Do juiz de garantias Só isso E os dois continuam E outra Depois dessa discordância Do Moro Do juiz de garantias Né Mas eu acho que ele Ele entendeu A jogada do Bolsonaro E por incrível Que pareça Às vezes eu acho Que essas coisinhas Já são combinadas Ó amor Cutuca lá Que eu vou soltar aqui Que é pra gente dar É pra gente jogar migalha Pra essa imprensa Aí É mais uma confusa E o Moro vai lá E pá E o Bolsonaro do lado Dá pra Vocês veem De vez em quando Acontece umas coisas Que até o próprio Bolsonaro Se joga no meio da imprensa E vocês veem Que depois que a coisa baixa Aí vem a coisa Vem uma notícia boa Um aumento da economia Um investimento Sempre contém esses escândalos Né Aquele famoso boi de piranha Você joga o boi de piranha Lá pra você passar a boiada depois Né Enfim Às vezes o Bolsonaro faz isso Acontece muito isso Até ele não se joga Né Fala uma coisa Que a imprensa Indoida Aí tiram o foco Daquilo que eles Poderiam atrapalhar E Pô Você pode trabalhar Calado Sossegado ali Naquele ponto Deixa eles aqui Moendo aqui Então é incrível Gente Como a coisa É interessante Mas tá aí Canal Brasil Notícias Foi gente Parabéns ao nosso presidente Sem contar que ó Antes de ontem Foi ontem O Sérgio Moro Elogiou também Bolsonaro Bolsonaro tem elogiado O próprio Sérgio Moro Depois de tudo isso Dessa semana mesmo Então cara Na boa Acorda pra vida Né gente Esquerda PSDB PT MDB Essa turma a gente já sabe Quem são De cor e salteado Canal Brasil Notícias Tchau